Música Uma licença para cortar a árvore, não liberaram porque o IPTU não está em dia. No dia 13 de junho de 2007 eu enviei uma carta do padrão do Hulk com 4 mil e quase 5 mil assinaturas pedindo a reforma da casa da mamãe que mora em Gumenau. A história que eu apresentei lá para a emissora é a da fabricação da agenda escolar porque a casa foi pioneira nesse projeto e um pouco mais tarde um projeto que nasceu na nossa casa foi incorporado na licitação anual do município. Então a gente pretende ser escolhido. O funcionário público de Rio do Sul quer presentear a mãe com a reforma da casa. 4 mil e 300 assinaturas para conseguir realizar um sonho. Com a ajuda da população de Rio do Sul, ele pretende ser escolhido pelo programa global do Caldeirão do Hulk. Saiba. Saiba. O ação de Jota de hoje veio conversando bastante a família. A gente cai galho quando chove. Uma licença para cortar a árvore. Não liberaram porque o IPTU não está em dia. Vocês solicitaram a FAEMA? Uma licença para cortar a árvore. Não liberaram.